Qual é o cartão ideal para cada perfil? Bom, neste vídeo eu vou mostrar para vocês que tem como saber qual é o cartão ideal para cada perfil e se ele tem um cartão já pré-aprovado para aqueles que fez a pesquisa do cartão ideal. Vou falar para você durante todo o decorrer do vídeo, o vídeo vai ficar tão curtinho, mas é importante para aqueles que procuram o cartão ideal segundo o perfil. Tem para pessoas que é autônomo, tem para pessoas que é empregado, tem para pessoas que é desempregado, tem para pessoas que é pensionista, tem para pessoas que é aposentado, tem pessoas que é empregado como servidor público e tem para todos os perfis. Vamos falar sobre isso rapidamente, eu acho que você vai gostar, ok, dessa pesquisa e aí você vai ver como é que você vai pesquisar o seu cartão favorito, na verdade o seu cartão ideal. Vamos dar uma olhadinha, vamos? Eu fiz a pesquisa pela essa empresa aqui, Mobius, ok? Vamos lá, aumente as suas chances de aprovação. Qual o seu benefício preferido? Bom, agora tem aqui, limite alto, aprovação imediata, milhas e pontos, cashback e zero anuidade. Então vamos aqui, limite alto que é o melhor, né, clicamos aqui. Bom, vamos lá, você está negativado? Aqui está perguntando se você está negativado. Não se preocupe, temos ofertas também para negativado. Então tem aqui sim, não e não sei. Então vamos colocar aqui não, que não estamos negativados, ok? Bom, vamos lá. Qual é a sua renda mensal? Bom, acho que já está aqui pré-pronto, seria esse aqui, 16 mil reais, tá? E aí é o seguinte, aqui eu vou continuar. Mas aqui, galera, você pode escrever o valor que você quiser, tá? Você pode colocar aqui que você ganha aí 10 mil reais, tá? Vamos lá, 10 mil. Vou colocar aqui como ganho 10 mil reais, tá bom? Mas você também pode colocar como você ganha o salário, bom, 1.320. Eu acho que o salário está 1.320, mas aí, que é esse daqui, ó, né? Que é esse daqui, ó, tá? Mas aí não é, vou colocar um salário muito baixo. A maioria das pessoas ganha bem mais. Então eu vou colocar aqui o que estava inicial, que é os 16 mil reais, né? Vamos lá. Vamos lá, continua. Bom, e aí, quanto você pretende gastar mensalmente no cartão de crédito? Bom, quanto você pretende gastar mensalmente no cartão de crédito? Bom, se eu coloquei aqui que eu ganho 16 mil reais, eu vou colocar como eu vou gastar 10 mil reais, porque sobrando 6 mil para poder fazer outras coisas, né? Guardar, poupar, enfim. É o meu pensamento aqui. Aí eu vou colocar continuar. Bom, aí vamos lá. E para finalizar, em qual grupo você se encaixa? Aposentado, pensionista ou servidor público? Empregado, desempregado, autônomo, empresário, estudante. Então eu vou colocar aqui empregado. Vamos lá. Aqui, galera, já chegou, não vou mais dar continuidade aqui, tá? Porque aqui, vamos lá. Encontramos a oferta de cartão de crédito perfeita para você. E aí você coloca o seu nome aqui, o seu e-mail e vai ver a recomendação. Uma vez você vê a recomendação, eu vou mostrar os cartões e aí você dá prosseguimento, você pedir o seu cartão de crédito, entendeu? Então tá aí, galera. Se você quiser fazer essa pesquisa, eu vou deixar o link dessa empresa Mobius lá na descrição. Lembrando que o seguinte, que não vai roubar os seus dados no início. Não vai de maneira nenhuma. É só, nem mesmo que você continuar, tá? Lá até o final, também não vai roubar os seus dados, porque existe a proteção de dados, ok? E aí nesse caso, quando você achar o seu cartão ideal, vai ser do banco tal, banco X, o emissor daquele cartão, ou bandeira Visa, ou bandeira Mastercard, ou bandeira Elo. E aí você vai tentar clicar naquele cartão para pedir aquele cartão. Então nesse caso, quem vai ter conhecimento dos seus dados finais, que é o teu CPF, o nome da sua mãe e o seu CEP, todos os seus dados finais, quem vai ter acesso é o banco. Não essa empresa Mobius, essa empresa apenas ela fez esse quiz, ela idealizou esse quiz para poder você saber qual é o cartão ideal para você. Então se você quiser, você já pode ter percebido que eu já venho há algum tempo deixando o link lá na descrição, também deixando o link no comentário fixado, já para você ir já acostumando. Então eu fiz o vídeo para falar que esse link é para exatamente isso aí, ok? Então esse link está na descrição e está também lá no comentário fixado. É só você clicar, fazer o quiz, conforme eu falei ali. Lembrando que é o seguinte, coloca a tua renda que você ganha realmente. Se você ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 16 mil, 20, 30, enfim, não importa quanto você ganha. Coloca lá para você ter o seu cartão ideal, porque não adianta você mentir, porque quando chegar no final o banco vai fazer uma análise de crédito e vai ver que você está mentindo. Então coloca certinho lá e vê qual é o seu cartão ideal para você. Espero ter ajudado, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte para você ver aí qual é o cartão ideal para o seu perfil. Valeu, galera!